Brigadeiro, hoje o senhor completa um ciclo de vida, como o senhor mesmo falou, são 46 anos de trabalho dedicado à Força Aérea e também ao Brasil. E nos últimos meses o senhor esteve à frente de um envolvimento grande da FAB nos grandes eventos. De que forma essa experiência toda contribuiu tanto para sua carreira profissional e também na sua atuação à frente do estado maior da aeronáutica? Olha, a impressão que me dá algumas vezes é que durante o meu tempo de carreira eu fui sendo preparado paulatinamente, gradativamente, galgando um cargo subalterno, depois comando de esquadrões, comando de academia. O contato com os cadetes foi uma mudança na minha vida muito grande, pelos valores que me ajudaram a cristalizar a minha crença numa força realmente forte e aguerrida, capaz de sustentar e de manter aquilo que é mais caro para essa força, que é a manutenção da soberania do espaço aéreo brasileiro. De maneira que isso tudo foi, de alguma forma, ao longo desse tempo, a passagem pelo Comar 3, a passagem pelo DCEA, tudo isso, o DEPENS, a área do Ministério da Defesa, então, contribuiu sobre a maneira para o entendimento de questões de âmbito internacional e nacional. E tudo isso, de uma certa forma, me ajudou a enfrentar, de maneira bastante intensa, e eu acredito que de forma positiva, a minha passagem pela chefeia do estado moderna aeronáutica, que também agregou um conhecimento novo, diverso, a essa experiência que eu já trazia de outras áreas da força. Eu me sinto muito gratificado pela oportunidade de ter passado no estado maior, de ter labutado como seu chefe, e como eu dizia para os meus comandantes quando assumi, que o meu período seria curto, porém eu faria ele se tornar intenso. Foi essa a minha intenção, apenas com o objetivo focado na melhoria da força, no seu planejamento e na coordenação das suas maiores necessidades. No seu discurso de despedida, ficou muito claro o orgulho que o senhor tem da sua carreira e também o orgulho de servir a pátria. Nesse dia, o que o senhor diria para quem está dando os primeiros passos na carreira militar ou está pensando, de repente, em entrar para essa carreira? Olha, é uma carreira profissional que beira o sacerdócio. Eu diria que, para perseverar nessa carreira, tem que haver muita fé em si mesmo, nos seus valores, acreditar que servir aos outros e à pátria principalmente é motivo de orgulho permanentemente. E se dispor a grandes sacrifícios, que no fundo, no fundo, não são sacrifícios, são desafios. E participar do time da Força Aérea é saber vencer desafios. E quem estiver disponível ou disposto a enfrentar desafios e a vencê-los, que venha para o time da Força Aérea.